2. 3. 12. 15. 16. É tirando de joar, galera! É tirando de joar, galera! Aí é para lá ficar mesmo, viu? Aí é para lá ficar mesmo, viu? Eu acho que ele era doce demais mesmo. Aqui é para lá ficar mesmo. Aqui é para lá ficar mesmo. Eu mandei comprar um pacote. Peguei e foi. Pegou e foi. Uma brincadeira. Corre, José! Cuida!